E ae galera, beleza? Lelo, L-E-L-L-O, tranquilaço pessoal. Seguinte, dois propósitos para esse vídeo. Primeiro de todos, eu estou filmando aqui, estou gravando com a GoPro Fusion, a 360 graus. Eu não sei se vocês assistiram, eu fiz um unboxing dela e um pequeno teste com ela para vocês. Foi um dos últimos vídeos que eu postei aí. E eu editei ele inteiro em ambiente 360 graus, ou seja, você consegue arrastar, olhar para um lado, para o outro. Você decide onde você quer olhar de toda a filmagem. E eu prometi naquele vídeo que se eu fosse editar daquele jeito, eu ia fazer outro vídeo mostrando como é que é uma edição de uma câmera 360, só que em ambiente normal. Em um ambiente 16x9, de um vídeo normal, você não consegue escolher o que você quer ver. Quem escolhe sou eu na hora da edição. Então, é isso que vocês estão vendo aí. Está virado para mim. Se eu quiser apontar para frente, olha lá galera, eu aponto e eu consigo fazer um monte de outras coisas. Dá uma olhada aí. Inclusive, uma das coisas bacanas para caramba dessas câmeras, se você tiver coragem de fazer, vou colocar um pedacinho do vídeo para vocês aqui. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é do Andy Arcy, moleque fodástico aí no mundo de drone racer. Voa para caramba, faz vários reviews, várias coisas bacanas. E essa edição que ele fez aí ficou muito legal. Não foi com uma GoPro Fujio, se eu não me engano foi com uma Xiaomi, mas é o mesmo estilo. Ele que fez edição e ele que escolhe onde que vocês vão assistir, qual que é o foco que ele vai dar na filmagem. Ficou um negócio muito bacana. Enfim, o outro propósito do vídeo. Acabei de deixar a Dona Chef aqui, que ela está aqui em Osasco, ela veio fazer uma festa. Se vocês não sabem, ela trabalha com eventos faz muito tempo, ela publica coisa para a revista Crescer, essas coisas. E ela faz festa, festa de casamento, festa de criança, todo tipo de festa. É uma coisa muito legal. Corporativo, executivo, enfim. Ela faz umas festas muito bacanas. Se você tiver interesse algum dia no trabalho dela aí, eu vou colocar algum link de contato para ela aí embaixo. Daí deixei ela lá. Estou voltando para Alphaville, que hoje tem encontro no Grupo Droneiros de São Paulo. Pois é. E o encontro vai ser em Alphaville. Vai ser no Parque Ecológico do Tietê, um lugar muito bacana, que eu queria mostrar para vocês. Que era até um dos lugares que eu estava pensando em fazer um encontro, o evento dos 10 mil inscritos. O problema lá é que é um lugar aberto e de fim de semana junta muita gente, galera fazendo piquenique e tudo mais. E eu não acho que vai ser um lugar legal para fazer um encontro. Eu ainda não tenho certeza. Vou dar uma analisada que faz muito tempo que eu não vou para lá. Então é isso aí, galera. Essa é a ideia do vídeo. Mostrar um pouquinho para vocês da Fusion. E um pouquinho do evento lá e fazer uns vouzinhos com Mamie Thier e com os dronezinhos de corrida. Bora lá, galera! Pessoal, seguinte, enquanto a gente está indo para lá, eu trouxe a Hero aqui também. Essa daqui é a GoPro Session, a Hero Session 5. E eu esqueci de falar. Uma das coisas diferentes no ambiente de filmagem da GoPro Fusion, quando você edita ele num ambiente que não seja 360 graus, a qualidade melhora muito. Por quê? Porque você não está envolvendo todo aquele filme num globo de 360 graus. Você está condensando aquela informação no 16 por 9. Claro, você vai condensar uma parte dela, mas a qualidade melhora bastante. E é isso que o pessoal está mais fazendo, esse tipo de edição com as câmeras 360. Você filmar todo o ambiente, mas poder escolher mostrar o que você quer. Mesmo porque a imersão 360, ainda mais se você for assistir com óculos e tudo mais, pode ser meio cansativo e tem gente que até passa mal. Daí eu quis ligar a Session um pouquinho aqui, para vocês terem ideia da diferença, se é que tem alguma diferença, pode ser que tenha um pouco nas configurações, as duas estão no padrão de fábrica aqui. Mas, para vocês terem ideia da diferença da imagem, a qualidade e o quanto que ela filma aqui. Beleza, galera? Estamos quase entrando em Alphaville, já acabamos de passar o pedágio. Estamos aqui, ó, passando o Shopping Tamboré, o Mac. O prédio da Azul aqui na frente. Olha lá, o que vocês viram ali em cima, a Vila Park, ali é para onde a gente vai. Eu vou sair aqui no quilômetro... O pessoal dirigindo aqui, mano. Sair aqui no quilômetro 23, que é a saída de Alphaville. Vamos dar um punhinho em casa para pegar umas coisas que eu esqueci. E aqui é a entrada de Alphaville. Então, vamos pegar umas coisinhas que eu esqueci em casa e depois vou lá para o evento. Eu não vou poder ficar muito lá, infelizmente. Vou ter que ficar pouco tempo. Cheguei ontem à noite, cheguei 11 horas da noite em casa de voo, que eu estava em Bogotá, que foi onde eu fiz essas filmagens aí da Fusion 360. E fiz também o videozinho ensinando a suportar o canal. Então, se vocês puderem dar uma olhada nesse videozinho também e puderem dar uma força para o canal, eu agradeço bastante. E daí, hoje, finalzinho da tarde, eu tenho uma reservinha em Guarulhos. Então, vou ter que regular o meu tempo lá com a galera lá dos drones lá. Bora lá! E aí, pessoal! Só para constar também, já que a gente está fazendo uma comparação aqui, Fusion com Hero Session e tudo mais, estou com o telefone na mão aqui, o S7 Edge, só para vocês terem uma ideia também como é que é a gravação dele em 4K. Tem muita gente que pergunta, poxa, mas dá para fazer vlog? Como é que eu começo um canal no YouTube e tudo mais? Preciso gastar muito dinheiro? Pessoal, dá uma olhada nisso. Não precisa. Com um telefonezinho bacana, você consegue já fazer seus videozinhos no YouTube. Vai fazer falta em um monte de coisa, mas para começar, galera, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha lá, a quantidade de coisas que eu já fiz com o telefone nesse canal. Agora sim, estamos chegando perto de casa. Pegar as coisinhas e bora correr lá, porque eu não vou ter muito tempo com a galera lá, não. Olha que dia lindo que está, pessoal. Eu sempre fico abismado. Eu não estou vendo como é que está ficando a gravação, mas eu sempre fico abismado com a qualidade de filmagem que você tem no telefone hoje. Pô, se você for pensar no preço que você paga lá fora, na verdade o S7 Edge eu comprei aqui na Claro, puta descontão, eu paguei acho que 700 e poucos reais. Mais barato do que uma GoPro. E olha o que ele faz em relação a GoPro. Além de fazer umas puta filmagens bacanas, serve como uma puta máquina fotográfica, e serve para todo o resto de telefone. Então está respondida a pergunta aí, se dá para começar um canal só com um telefone. Ainda mais se você tiver uma Osmo Mobile, aquele gimbal estabilizador da DJI que é para colocar o telefone. Pô, daí acabou a brincadeira. Isso aí, galera. Chegamos aqui no Parque Ecológico do Tietê, em Alphaville. Se forem olhar ali atrás, tem dois campinhos de futebol. Aqui em volta, olha, dá uma olhada. É o estacionamento. Ali tem um laguinho. Olha o que tem de carro aqui, gente. É por isso que eu já estava até preocupado na ideia de fazer o evento dos 10 mil inscritos aqui. Acho que vai ser muito bagunçado, mas a gente vai descobrir aqui, daqui a pouquinho, como é que é o esquema. Só preciso procurar a galera aqui. Falaram para eu procurar onde é que é a churrasqueira aqui. Vamos ver. Bora comigo. E aí, pessoal? Dez minutinhos de caminhada aqui. O lugar é grande para caramba. Eu tinha esquecido como é que é isso daqui. Chegamos aqui na área das churrasqueiras. A galera deve estar aqui, em algum lugar. Eu estou vendo lá no fundo, lá. Vamos ver se dá para ver. Tem até uma tenda lá. Estou começando a achar que é lá. O que vocês acham? Bora caminhar até lá? O foda-foda é o tamanho dos vídeos se eu quiser ficar filmando tudo, que nem eu comentei lá antes. Vai ficar um negócio gigante. Então, eu vou filmando aos poucos. É isso aí, galera. O lugar é ali mesmo. Parece que é um lugar fechado ali que a galera fez. só para a galera do drone, olha lá. Dá para ver. Galera ali, já dá para ver que tem drone para cacete aqui. Vamos cumprimentar a galera e daqui a pouco eu mostro mais coisa para vocês aí. Valeu. Xis, Xis. A galera com barulho. Xis. Hello! Não sabe apertar o botão, pera aí, pera aí. Liga essa câmera aí, ô. Olha o drone na minha cabeça aí, mano. Controla aí, hein. Guardalzinho, segura essa parada aí. Autorização do Lelo. X, autorização, X. X, 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 X. Lelo, tira mais de uma, tira mais de uma. Tira mais de uma. Tira mais de uma. Tira mais de uma. Eu ia sair a Francesa daqui daí eu vi as duas aqui. É... a gente já tá comendo... É 360? É, Lelo Ah, então eu vou também, vem! Vai lá! Deixa eu correr em volta dela também Ah, isso aqui é a bolsa preferenteira Galerinha, vou falar uma coisa pra vocês aí Em nome do Lelo Um bom final de semana E em nome de Lelo Não pare de voar jamais É isso aí Não esquece de entrar no canal dela aqui Aprenda desde criança a voar É fácil É gostoso E tem aí linguagem de programação, robótica Não dá pra aprender pra caramba Pra caramba Vou tentar voltar Vou torcer pra voltar Beijo pra vocês! É isso aí galera Infelizmente Tô tendo que ir O pouco que eu fiquei aqui, fiquei uma horinha com o pessoal aqui Foi legal Pra cacete A galera desse grupo Droneiro São Paulo é muito bacana Muito bacana mesmo Obrigado aí galera, valeu mesmo pelo convite E é isso aí pessoal Finalzinho de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado do vlogzinho Do encontro E bora pra próxima Braço Uau